Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? Agora em a pouco nós falamos a respeito da Dengue, né? Hoje tem ação na divisa de Três Lagoas com Castilho no estado de São Paulo. O Alfredo Neto está no posto fiscal e traz as informações ao vivo pra gente. Alfredo, bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente, Ana. Bom dia a todos. Estamos a postos aqui no posto de fiscalização do Jupiá, aonde daqui a pouco a Defesa Civil, junto com o setor de saúde, irá fazer essa campanha de consultização para os transeúdos que estão entrando em Mato Grosso do Sul e aqueles que estão deixando para se alertarem para o perigo da Dengue. Daqui a pouco a gente está no aguardo até o momento. Então, estamos aqui aguardando essa campanha de consultização, mas estamos aqui aguardando. E assim que começar essa mobilização, voltamos com mais informações para o RC Notícias de Mana.